E um estudo da UFMG com duas espécies de mosquitos do gênero Aedes aegypti identificou que na presença de infecção por dois vírus específicos, os insetos ficam mais propensos a transmitir a dengue e a zika. A associação positiva identificada é incomum. Os pesquisadores descobriram que uma combinação de dois vírus encontrados no Aedes aegypti deixa o mosquito com o potencial de transmissão ainda maior. Nossa pesquisa descobriu basicamente que existem vírus que infectam o mosquito Aedes aegypti que afetam como esse mosquito transmite o vírus da dengue e da zika. E na verdade afetam, infelizmente, positivamente a transmissão. Ou seja, eles facilitam a transmissão do vírus da dengue e da zika pelo mosquito Aedes aegypti. Os vírus encontrados nos mosquitos não são transmitidos aos seres humanos, mas aumentam a transmissão principalmente de dengue e zika. Os dados vão ajudar os órgãos de saúde pública a monitorar e a controlar a transmissão em determinadas regiões. A importância dessa pesquisa, por exemplo, é que a gente tem pela primeira vez um mosquito carregando dois vírus importantes que não são transmitidos, não são abovírus, mas que aumentam de 10 a 50 vezes a transmissão desses vírus quando há um solto. Então, por exemplo, monitorar esses vírus é uma coisa para se fazer, para poder medir melhor em que região pode ter soltos futuros de dengue quando você vai achar mosquitos que carregam esses vírus. Muito mais, em tal região deve ser uma região de alerta para a próxima transmissão. E, segundo, pode levar ferramenta para poder controlar melhor. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores coletaram mais de 800 mosquitos em áreas urbanas de 12 países. O principal foco foi o Brasil. Isso porque o nosso país é o epicentro destas doenças. Além destes dois vírus, que são determinantes para a transmissão, os pesquisadores encontraram outros 10 que ficam nos insetos e também não são repassados aos seres humanos. Agora, os pesquisadores já pensam no próximo passo. Imediatamente, o que a pesquisa tem como impacto é o fato de que esses dois vírus são fatores que deveriam ser considerados quando se faz análise de risco de surtos. Já que a presença desses vírus pode resultar entre 10 e 50 vezes mais casos humanos, é importante que se saiba a circulação desses dois vírus no mosquito para que a gente possa realmente atribuir um risco de transmissão de dengue e zika, por exemplo.